Até meio, bem difícil, né, apresentar a professora Ana Lídia, né, porque todos acho que sabem, né, quem é professor, mas falando brevemente, né, assim, algumas informações, que a doutora Ana Lídia, ela possui graduação em ciências biológicas pela USP, né, mestrado em fisiologia pela... USP também, né, em nutrição pela University of Cambridge, doutorado em nutrição pela... É, Cambridge, tá repetido aqui. Realizou pós-doutorado e foi cientista visitante no Massachusetts Institute of Technology e na TUFTS University... E na TUFTS, nos Estados Unidos. Ela é professora titular livre docente da Universidade Federal de São Paulo, sua linha de pesquisa é o efeito da desnutrição energético-proteica em crianças, adolescentes e adultos, e sua associação com obesidade e risco de doenças crônicas, e o efeito da recuperação nutricional de crianças desnutridas. Ela tem dedicado, nos últimos anos, a estudos em populações de baixa renda, em vários locais do Brasil. Em 1994, ela iniciou o projeto de extensão universitária, o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, que coordenou esse centro até 2006, e ela é diretora científica ainda, né, Ana? Diretora científica, sim. Eu acabei de me aposentar, mas eu ainda, o Comitê Científico do Crente, estou mantendo. Legal. E o Crente, ele é reconhecido como referência nacional e internacional para o combate à má nutrição. Recebeu vários prêmios, também nacionais e internacionais, pela atuação. Além disso, ela coordenou o grupo de estudos, né, e pesquisas em nutrição e pobreza do Instituto de Estudos Avançados da USP, desde 2003, que organizou simpósios, seminários, workshops com a finalidade de fomentar o diálogo e o trabalho conjunto entre a universidade, o governo e a sociedade civil. Então, gente, é um grande prazer ter aqui com a gente, e a professora Ana Lídia, seja muito bem-vinda, e a gente está aqui aberto para ouvi-la, né, muito ansiosa, nós estamos para ouvi-la. Tá bom, eu que agradeço a vocês, eu estou realmente muito feliz e muito contente, de coração, do convite. Vocês escolheram o tema, como eu falei, que é a minha paixão, que é uma coisa muito cara para mim, por isso eu fiquei também, tomei a decisão de, mesmo que eu estou me afastando das coisas, tomei a decisão de fazer esse encontro com vocês. Eu pensei em falar três coisas para vocês, e depois, se tiver oportunidade de fazer, responder perguntas, debater, eu também falei antes para quem chegou agora que eu posso responder também, posso responder também por escrito, as perguntas que me mandarem, estou totalmente à disposição de vocês. A questão da, então, eu, mais do que uma palestra científica, eu pensei assim, eu vou fazer uma palestra para cientistas e futuros cientistas. Me interessa muito mais a pessoa de vocês, o empenho de vocês no trabalho de pesquisa no Brasil, com todas as dificuldades que tem, do que propriamente as pesquisas que a gente faz, que vocês fazem. Acho que hoje eu poderia dizer que o olhar, o cuidado que eu queria ter é com a pessoa de vocês e com o trabalho que vocês fazem, então, desenvolvendo. Quando a gente fala, quando a gente fala, quando a gente fala, quando a gente fala em ação social, o que a gente está querendo dizer, para o Brasil especificamente, e depois eu posso, vou tentar qualificar um pouco essa minha afirmação para ficar mais clara e menos abstrata possível, A medida que a classe A e B se envolver, isso significa todo mundo, envolver em ação social, essa vai ser a maior ação de impacto de mudança do país. Não há nada de maior impacto de mudança para o Brasil, ou para qualquer país, mas falando especificamente do Brasil, que há uma mobilização via a ação social da classe A e B para as classes mais baixas. Então, quando eu falo em ação social, na minha cabeça tem algo que, se for feito, e que não é difícil, é só uma decisão e uma questão de organização e gestão, se for feito, é a chance que o Brasil tem de virar completamente e se tornar um outro país. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Falando sempre das nossas pessoas e dos cientistas, por exemplo, eu penso, vou dar um exemplo simples, eu vou tentar dar poucos exemplos, e claro que vocês podem me interromper se não for claro, mas um exemplo que é considerada muitas vezes agora, agora esse ano de novo, a maior universidade do mundo, que é Harvard, Harvard não avalia os seus alunos pela quantidade de informação que eles conseguiram adquirir, memorizar e reproduzir nos exames, como nós fazemos no Brasil. Harvard considera, por exemplo, um vestibular como nós temos no Brasil, no nível 1 da educação, enquanto que eles se consideram no nível 4 de educação, são 4 níveis de formação completamente diferentes. Qual é o nível 4 de formação que Harvard usa para a entrada dos seus alunos? Exatamente, a capacidade de realizar a ação social, a capacidade de criar e construir coisas, a capacidade de... Então, é o currículum da pessoa, não a quantidade de informação que ela adquiriu para fazer o vestibular. Estamos falando de coisas completamente diferentes e até bastante distantes. A formação de uma pessoa para ganhar e conquistar muitas informações é uma. A formação de uma pessoa para ter realizado ação social, ter construído alguma coisa, ter gerido alguma... Alguma... Uma associação, um grupo ou... Estamos falando de jovens, né? Então, eles estão olhando para isso durante a adolescência e nos primeiros anos, depois do 18 a 25 anos, praticamente 25 anos. Então, para eles, quem é capaz de realizar a ação social, esse transforma e esse vale a pena investir. Esse é o aluno que eles querem investir. E vocês, quem quiser... Eu estou falando muito rapidamente, mas quem quiser entrar um pouco mais em detalhes do que Harvard gosta de... De que tipo de avaliação a Harvard faz para os seus alunos, vocês vão ver que a ação social está no coração. Existe uma pesquisa que está sendo feita, que é muito interessante. Agora, nesse momento, um pesquisador está estudando uma cidade que está no meio do muro, nos Estados Unidos, entre o México e, se eu não estou enganada, a Califórnia. É a mesma cidade que foi dividida pelos dois países. E ele está estudando o perfil da população que ficou no México e o perfil da população que ficou nos Estados Unidos. E ele vai dizer, e já saíram os primeiros estudos, que a grande diferença está nas instituições. E na capacidade, ele vai dizer assim, por exemplo, para qualificar um pouco mais essa coisa que eu disse de Harvard. Ele vai dizer assim, o cara mais rico do México ganhou dinheiro fazendo monopólio. Ou seja, comprando coisas e construindo o seu império pessoal. O cara mais, ou um dos caras, ou agora, os caras mais ricos, digamos assim, dos Estados Unidos, ganharam dinheiro fazendo inovação e transformação mundial. São duas culturas completamente diferentes. Você pode ganhar dinheiro fazendo um monopólio pessoal e comprando tudo e sendo dono de tudo, ou você pode ganhar dinheiro mudando o mundo, criando e gerando um processo de inovação que, de uma forma ou de outra, beneficia a todos. E aqui está exatamente a capacidade de criatividade, de geração de coisas novas, que para os cientistas é o coração da nossa vida. Pensar coisas novas, gerar coisas novas, criar coisas novas, organizar grupos novos, criar grupos novos de pesquisa. É isso que vai fazer a diferença. Então, essa é a introdução do que eu gostaria de apresentar para vocês. Agora, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a questão da cultura brasileira. Eu vou dar só algumas pinceladinhas, que é aquilo que eu consigo fazer no tempo que a gente tem, nas condições que a gente tem hoje, mas tudo pode ser e necessitaria ser bastante aprofundado. Eu vou usar de novo o exemplo americano, não só o exemplo americano, não porque eu sou americanófila de jeito nenhum, mas porque neste particular, que é a ação social, os Estados Unidos são o país que mais se destaca. Então, o meu olhar afunilado para os Estados Unidos é exatamente a quantidade de jovens e pessoas que se envolvem regularmente em ação social no mundo. E esse lugar é os Estados Unidos atualmente. Existe também outra população que também tem um grande empenho de ação social, que é a população, outra cultura, digamos assim, que é a cultura judaica, que também é um exemplo que poderia ser dado. Como os Estados Unidos é uma população maior e mais estruturada, fica mais fácil como exemplo. Qual é o problema do Brasil e por que a ação social é absolutamente fundamental para mudar a história e as condições brasileiras? O Brasil está, vocês devem estar vendo, que o Brasil caiu agora com a pandemia e não estará mais entre os dez países considerados mais ricos, se eles não medem só renda atualmente, medem um monte de coisa no mundo. Então, o Brasil está indo para trás. O Brasil está indo para trás, enquanto outros países estão indo para frente. Mas o que o Brasil, desde a época do seu descobrimento, não conseguiu mudar? Nenhum governo, nenhum partido, até hoje conseguiu mudar a desigualdade social. Então, o grande problema do Brasil é estar entre o segundo e o terceiro país mais desigual do mundo. Os outros dois são na África. O Brasil não consegue, os operadores de ação social chamam isso de resiliência, o Brasil não consegue ter uma resiliência minimamente aceitável. O que significa resiliência? Significa a possibilidade que uma pessoa que está no bottom line da pirâmide social chegar a um nível, a mudar de patamar social. A quantidade de pessoas no Brasil que conseguem mudar de patamar social é irrisório. E as pessoas que comandam o país, ou as famílias que comandam o país, comandam o país há vários séculos. Basta dizer quem são os donos do Banco Itaú. São famílias que comandam o Brasil há séculos. Então, nesta situação, a oportunidade de quebrar esta, digamos assim, esta montanha gigantesca que está entre os ricos e os pobres é a ação social. A ação social é a única forma que eu acredito e que eu experimentei na minha vida de juntar a classe A e B de uma forma construtiva, positiva e ativa, de juntar a classe A e B com a classe C, D e pior ainda, a classe E. São dois mundos. Eu escrevi um artigo que eu me lembro na Revista de Estudos Avançados, muitos anos atrás, que eu falava exatamente disso, de dois Brasileis. Todos os parâmetros que nós podemos... Sim, o Brasil nunca exatamente... Me mandaram uma mensagem e eu estou falando do patrimonialismo. Exatamente isso. Todos os parâmetros que a gente pode olhar e estudar do ponto de vista das questões sociais, digamos assim, muito simplesmente falando, não mudaram em nenhum governo. Não houve governo, quer dizer, teria muito o que se discutir aqui, mas eu queria entrar pouco na questão política, porque é muito mais interessante para nós a ação social. Mas, mesmo nos governos de esquerda, foi mudada a curva de avaliação da cobreza para o Brasil, para ter milhões de pessoas. Isso está na internet, quem quiser pode procurar. Eles mudaram, eles diminuíram o threshold para avaliar a pobreza, para milhões de pessoas estarem acima desse threshold. Também a forma de calcular a quantidade de desnutrição e a negligência sobre medir a baixa estatura, também levou a acreditar que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Também, se vocês forem olhar com detalhes nos programas, agora não sei como que está agora nesse governo atual, mas, há alguns, dois, três anos atrás, está na internet a forma de cálculo e a mudança de cálculo que eles usaram para a prevalência de desnutrição no Brasil, de subnutrição. Então, para quem faz ação social, o Brasil não mudou de situação. A situação continua exatamente igual. E essa situação desses dois Brasis, que tem essa montanha de um penhasco de quilômetros entre a classe C, D e E, a classe A e B, vem da tradição escravagista. O Brasil foi, talvez muitos de vocês saibam, o país que mais fez tráfico de escravos na história recente. O número de escravos que chegou no Brasil foi o maior de todos e onde a escravidão foi a mais longa. Então, nós carregamos uma cultura escravista ou escravagista muito forte. O que traz a cultura? Tem vários sociólogos que dizem que não só a escravidão é uma coisa cruel para o negro, mas é cruel para o branco, no sentido que envenenou também o branco. Os dois grupos, digamos assim, sociais e étnicos também aqui no caso, sofreram com a escravidão. A crueldade na relação com o negro explorado e o envenenamento da cultura do branco. No que este envenenamento, usando essa palavra forte, só para ser clara e rápida, no que esse envenenamento consiste? E que é a base da cultura brasileira que até hoje está invariada. E por isso a ação social é a melhor saída no meu ponto de vista. Podemos dizer assim, a cultura brasileira se define super simplesmente falando, vocês me desculpem, estou sendo muito simples, mas só para me fazer entender. Me movo e tudo faço para conquistar o que é bom para mim e para minha família. É impressionante se vocês lembrarem no momento do impeachment, da votação do impeachment da Dilma, o motivo pelo qual os deputados diziam que iam votar ou de um lado ou do outro. Para a minha família, para o meu filho, para a minha esposa, para os meus enteados, era a visão dos deputados era totalmente, digamos assim, nuclear tribal para mim e para o que é bom para a minha família. Então, uma cultura que tem como base o que é bom para mim fica muito difícil de mudar a estrutura. O Paulo também está aí, Paulo. Agora estou te vendo. Quer dizer, estou vendo. Prazer em te ver, Paulo. Qual é a posição para um cultural que deu base à cultura americana? Ana, você está na Itália, Ana. Eu estou na Itália. Você está na Itália, Ana. Onde que você está na Itália? Eu estou em Roma. Mas depois a gente... No Vaticano? Minha vida está sempre... Você está no Vaticano. Quase. Um outro exemplo, para não dar só... Era predestinado. Era predestinado. Uma outra cultura, para dar um outro exemplo, onde esta mentalidade patrimonialista é muito longe, é a cultura judaica. A cultura judaica não diz o que é bom para mim e o que é bom para a minha família. A cultura judaica tem de uma forma muito clara e muito forte que eu pertenço a um povo, que aqui é a diferença abissal, eu pertenço a um povo do qual eu me orgulho e que eu, como pessoa, sou chamado a construir. É daqui que nasce a ação social. Desta percepção clara, nítida, eu sou... Eu, Ana Lídia, o Paulo, o Egberto, a Patrícia, a Adriana, sou chamado a construir este país. Não só... É claro que para vocês, eu sei que isso é muito mais familiar, todos os que eu nomeei, eu tenho certeza que compartilham comigo isso, porque conheço vocês. Mas é daqui que começa a ação social. A ação social começa de um incômodo, de um grande incômodo, que eu não, não me basta cuidar só de mim mesmo e da minha família. eu preciso mudar o mundo, digamos assim, como a gente quando era jovem achava que e de fato muitas coisas fizemos. Aonde é que, dando alguns exemplos, descendo ainda um pouco mais no detalhe, essa cultura do que é bom para mim se reflete? Se reflete, por exemplo, nas empresas brasileiras. Não sei se vocês sabem, talvez alguém de vocês sabem até melhor do que eu, as empresas brasileiras são as empresas conhecidas em nível mundial por serem as empresas que mais retiram lucro para o empresário. há uma diferença enorme entre como o dinheiro do empresário é usado nos Estados Unidos, para onde vai o lucro do empresário e para onde vai o lucro do empresário brasileiro. Então, aqui é a forma de usar o dinheiro, eu já tinha falado do mexicano, ganhar dinheiro construindo monopólios, ou seja, destruindo competidores, ganhar dinheiro gastando esse dinheiro para mim, para minha família, tendo como preocupação primeira, não o país, não o povo, mas o bem-estar pessoal. Esse é um exemplo desta cultura. Um outro exemplo desta cultura é que esta cultura está dentro da classe mais rica, como acabei de falar, mas também está dentro da classe mais pobre. Uma das coisas mais difíceis para os pobres no Brasil é ser empresário. Participei de vários projetos logo quando eu era jovem universitária, onde projetos do Banco Mundial, o projeto acho que da Unicef, se eu não estou enganada, que dava dinheiro, comprava máquina, dava aluguel, dava toda, digamos assim, as ferramentas necessárias para um pequeno, foi feito em Belo Horizonte esse projeto que eu conheci e participei. Então, tinha aqueles que faziam tapete, montaram empresa para elas fazerem tapete, os que faziam renda, bordavam, o que fazia madeira, estou falando na década de 80 ainda, em que essas coisas eram, quando dava dinheiro, um pizzaria, me lembro um deles que era um bom, um bom cozinheiro, gostava de cozinhar, montaram uma pizzaria, entregaram uma pizzaria pronta para ele, todos faliram, todos faliram. Esse projeto não deu certo, por quê? Porque para construir uma empresa eu preciso de uma determinada cultura, e a cultura é aquilo que é bom para mim, é uma cultura muito limitada, muito limitada. então, aquilo que é bom para mim vale para os ricos, mas vale também para os pobres. É muito comum, por exemplo, nós que trabalhamos nas favelas o tempo todo, que as relações entre as famílias na favela sejam relações de exploração mútua, às vezes até de filho com pai, de mãe com filha, é muito comum esse salve-se quem puder e eu me preocupo de garantir o meu. É muito difícil numa favela construir, agora está mudando, mas no começo, por causa da evolução da ação social no Brasil, graças a Deus, eu estou primeiro falando do quadro e dos problemas, depois vou falar dos caminhos e das soluções. Então, essa mentalidade não colaborativa, não solidária, não construtiva, e não criativa, está presente em todas as classes sociais, é totalmente transversal, não é uma coisa só dos ricos. Um outro exemplo conhecido de vocês que está na mídia o tempo todo, o uso da terra, como o brasileiro usa a terra, o uso da floresta, como o brasileiro usa a floresta, o uso dos rios e dos mares, como o brasileiro usa os rios e os mares, tudo aquilo que é bom para mim e aquilo que protege a mim e a minha família. É difícil, é uma cultura e essa cultura que eu estou tentando descrever muito rapidamente, até um pouco grosseiramente, é uma cultura secular, está presente desde o descobrimento do Brasil e os sociólogos dizem que ela é bastante invariável. Essa cultura está presente também nos sindicatos, a forma como os sindicatos no Brasil se organizam também é para garantir o seu e não para garantir um trabalho para todos e o bem-estar da nação. A forma como o funcionalismo público no Brasil se organizou também tem esta mentalidade daquilo que é bom para mim, daquilo que garante para mim o sustento e a estabilidade. É verdade que existem muitas, digamos, essa é uma situação dramática, existem muitos vieses, mas essa cultura do se preocupar sobretudo comigo se faz presente na legislação e tem gente fazendo isso se você faz uma análise das leis que o Brasil aprovou nesses últimos dezenas de anos muitas dessas leis são identificadas como uma visão patrimonialista. Uma outra coisa também é eu já toquei na legislação em vários aspectos e na classe política. Na classe política e nos partidos políticos e aqui é também invariável não podemos falar de esquerda e direita porque aqui é absolutamente equivalente a presença dessa cultura é aquilo que garante o poder aquilo que é bom para mim aquilo que se me lembrei dos países nórdicos por exemplo aí vão falar mas são ricos mas mais ou menos porque também os políticos brasileiros são muito ricos não tem salário não tem salário não pagam transporte não pagam casa então não dá para dizer os políticos desde 1988 foram fazendo e tem gente fazendo estudos sobre isso na USP tem gente fazendo análise das leis que foram aprovadas em benefício próprio para garantir uma classe dominante que se mantivesse compacta e poderosa a única forma de quebrar isso é a ação social falei dos rios falei do funcionalismo dos sindicatos dos partidos das empresas acho que eu falei de tudo o que eu tinha pensado de falar ainda descrevendo qual é a segunda coisa que eu queria falar também muito mesmo que ampassando e depois eu acho que até pode a gente tem tempo de conversar um pouco e fazer algumas perguntas qual a relação disso que eu acabei de falar com os conceitos do Doha e o que isso e que tipo de pesquisa eu acho que essa é a coisa mais interessante que tipo de pesquisa poderia ser feito para ajudar a isso quando uma cultura é tão basilar isso um pouco a gente estuda eu toquei nessas coisas nos últimos estudos que nós fizemos sobre vício comportamento de vício quando a gente toca num tipo de resposta e reação tão digamos assim natural tão quase automática tão quase reflexo condicionado que nem me passa pela cabeça pensar de outra forma isso aqui foi este tipo de comportamento foi guardado na memória e aqui de novo toca a questão da ação social a principal memória que a gente tem e a quem faz pesquisa com droga sabe isso muito bem é a memória ambiental então eu penso e sobretudo ajo quase que instintivamente automaticamente sem pensar e sem refletir porque eu tenho uma memória guardada podemos dizer uma expressão gênica guardada em mim de determinados comportamentos de determinados raciocínios e determinados a gente podia chegar até a dizer reflexos condicionados então para mudar a cultura eu preciso mudar também a memória e para eu mudar a memória eu preciso mudar a memória ambiental quem quiser fazer pesquisa em expressão gênica sobre memória e seria um campo fantástico um campo fantástico eu acho que aqui tem uma abertura e uma possibilidade de estudar e ver essa memória passar de geração para geração é muito interessante de qualquer forma os estudiosos não de Dohert mas estudiosos na área de sociologia e antropologia dizem que a memória cultural é uma memória muito forte e para ela ser apagada e reescrita ela precisa de uma de uma experiência de vida diferente ou seja de um ambiente diferente então tem muitas dessas coisas que eu falei sem dúvida eu acredito estão arraigados nos nossos mecanismos de memória que poderiam ser mais bem estudados e estão arraigados em reações e comportamentos estereotipados então não é uma coisa assim ah eu tenho vontade vou e faço discutimos discutimos em casa e agora a gente vai pensar diferente não é uma questão de pensar diferente não não é possível pensar diferente para mas é necessário fazer algo para fazer diferente e a memória ambiental se muda quando você tem experiências vividas e aqui eu toco de novo na questão da ação social só através de ações sociais concretas que os jovens e os não muito jovens mas sobretudo os jovens se envolverem concretamente regularmente e vão gerar este este tipo de ação social tem o poder tem a capacidade de gerar uma uma experiência vivida e a experiência vivida que quebra os paradigmas culturais só uma experiência vivida quebra um paradigma cultural por isso por exemplo uma das questões que toca no tratamento para vício experiência de vício e reflexo condicionado a pessoa viciada em qualquer coisa precisa mudar de ambiente se ela não muda de ambiente ela não vai apagar essa memória e a memória e a memória ambiental o lugar o horário a atmosfera o que vinha antes o que vinha depois ou seja toda toda a memória relacionada ao ambiente é a força de de gerar um reflexo condicionado que a pessoa age quase que automaticamente ou autônoma automata mente que faz com que de forma automata que faz com que ela não consiga se controlar ela perde a liberdade o que tem um outro aspecto interessante é só a experiência vivida gera liberdade gera a capacidade de construir coisas novas e diferentes volto de novo no experimento na em Harvard que a a experiência de de avaliação dos alunos em Harvard quer dizer Harvard ao chamar os seus alunos ela não está a universidade não está interessada em quantas informações e agora espero ter qualificado explicado um pouco melhor quantas informações aquele aluno adquiriu está interessado em saber quais foram as experiências vividas por aquele aluno porque é na experiência vivida que faz toda a diferença e não na informação recebida isso vale muito para vocês que são professores quer dizer talvez muitos de vocês já tem isso muito claro porque é realmente muito evidente se eu penso eu que durante muitos anos dei aula para médicos saber as coisas que estão no livro não faz um médico e mesmo saber algumas práticas de protocolo não faz um médico então eu sempre dizia isso para eles o médico vai ser feito a partir das experiências que ele viveu e como viveu e aí eu passo para o terceiro ponto que eu queria me aprofundar mais agora com vocês qual é a solução então a solução para o Brasil é que os jovens da classe A e B se envolvam regularmente em projetos sociais que realizem ações sociais de impacto o número de projetos sociais no Brasil e quando eu falo em projetos sociais e aqui eu poderia falar um mundo sobre isso eu não estou falando em projeto de caridade digamos assim um projeto filantrópico eu estou falando de uma visão de desenvolvimento que gera uma mudança e um aumento da resiliência social eu estou falando de um empoderamento e essa é a palavra que a gente usa um empoderamento das pessoas que estão no bottom line da pirâmide social brasileira para lidar capacidade de criação lembram do projeto que eu falei em Belo Horizonte dar dinheiro dar máquina organizar a empresa não funciona o que vai funcionar é um investimento no desenvolvimento da pessoa vai funcionar o investimento no desenvolvimento do universitário de classe A e B de forma que ele não fique só recebendo informação e vai também agir na criação de uma de um empoderamento social e humano para as classes mais baixas que tipo de ação social gera desenvolvimento eu consigo falar pouco para vocês hoje sobre isso nas condições que a gente está aqui por isso eu convido vocês para quem estiver interessado entrar no site do CREM Centro de Recuperação e Educação Nutricional que é a entidade com a qual eu me envolvi desde a fundação que a Patrícia falou antes e ali vocês vão ver vários vídeos além de publicações etc que mostram tem uma série nós fizemos na revista de estudos avançados acho que uns três ou quatro dossiers que vocês encontram na internet onde a gente descreve essa metodologia que eu estou muito rapidamente explicando para vocês que são cinco pontos fundamentais para gerar desenvolvimento a primeira é valorizar a pessoa centrar a ação na formação da pessoa a segunda é valorizar ali muito obrigada é esse mesmo ali tem vários vídeos e tem várias publicações inclusive com a descrição do método e como nós fizemos a segunda é valorizar a liberdade liberdade não significa fazer o que se quer um drogado faz o que ele quer mas ele em vez de ser livre ele se torna eu falo isso para os meus alunos em vez de ele ser livre ele se torna escravo da droga e ele vai perder exatamente a depuração da dopamina dele que vai fazer com que ele fique cada vez mais deprimido e cada vez mais dependente a liberdade significa a capacidade de fazer as coisas de forma positiva tem um cara que fala super bem sobre isso explica super bem sobre isso que é um psiquiatra que viveu no campo de concentração Victor Frankl talvez alguém de vocês conhece tem um livro muito interessante dele que se chama Em Busca de Sentido ele é o fundador da logoterapia eu comecei a estudar essas coisas porque nas equipes do CREM multiprofissionais a gente vai ter que a gente tem que aprender um pouquinho de cada coisa e eu aprendi com os psicólogos o trabalho conheci com os psicólogos da equipe do CREM todo o trabalho que se faz em logoterapia é um exemplo mas ali ele explica muito bem ele foi um psiquiatra que estudou tem vários vídeos também na internet é uma coisa bastante conhecida ele chega no campo de concentração e começa a observar ele já estudava um pouquinho isso antes que algumas pessoas se deprimiam e morriam rapidamente e outras pessoas tinham resiliência e sobreviviam e ele foi um deles e conseguiam sobreviver anos no campo de concentração no caso dele se eu não estou enganado foram três anos mudando de campo de concentração em campo de concentração ele foi estudar qual era a diferença do ponto de vista psicológico psiquiátrico daqueles que não tinham se deprimiam perdiam o ânimo desanimavam e daqueles que que conseguiam sobreviver naquela situação terrível horrenda onde tudo 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 é destruído do ponto de vista do ser humano ele dizia você só consegue pensar em comida você não pensa em mais nada eles tiram de você a capacidade de pensar e você fica totalmente concentrado o dia inteiro tendo o olhar para a comida você se torna um zumbi atrás de comida ele dizia e aí ele vai ele vai descobrir isso para nós foi absolutamente importante no trabalho do creme que depende do sentido que a pessoa dá para a vida dela se a vida dela tem um sentido quando eu falo em desenvolvimento humano eu falo nisso em trabalhar de forma que cada pessoa encontre um sentido pelo qual vale a pena se sacrificar e se jogar com toda a força e com toda a vontade e com toda a energia para fazer alguma coisa Tatiana Ikigai se chama? talvez se é isso mas é fundamental então quando eu falo retomando no primeiro centralidade da pessoa isso qualquer razão de ver centralidade da pessoa valorizar a liberdade eu estou dizendo ajudar as pessoas a descobrirem um sentido para a vida delas existem métodos e técnicas para isso o terceiro ponto da ação social da metodologia de ação social que nós usamos no CREM é trabalhar com na fala do Vitor também tem um aspecto religioso ele é um judeu sim tem um aspecto religioso mas não religioso no sentido de vir isso numa entrevista dele sim perfeito não religioso no sentido tem um jeito simples que eu também falava para os alunos quando a gente tocava nesse ponto não no sentido de de um cara religioso que participa de um grupo religioso etc mas que também é válido mas quando ele fala de religioso Victor Franco ele está falando do sentido religioso da vida tem uma vocês talvez conheçam a a nossa poetisa Adélia Prado ela tem uma frase de um poema princípios universais sim vale para o ser eu estou falando de ser humano qualquer ser humano não estou falando da religião A, B, C qualquer ser humano Adélia Prado para explicar isso diz assim o homem é religioso como ele é bípede ser religioso ter um ter necessidade de ter um sentido que transcende o seu o que é bom para mim o que é bom para minha família né é fundamental para o desenvolvimento do ser humano e consequentemente vai ser uma vai gerar ações sociais que vão ter um impacto muito maior muito maior da cultura do que é bom para mim e do que é bom para minha família então sim tem um aspecto religioso eu diria como parafraseando Adélia Prado o ser humano ou ele é religioso ou ele não é ser humano ou ele precisa de algo que o transcende de algo vou usar a expressão que usavam os gregos para explicarem exatamente isso ou o ser humano encontra na sua vida o que é bom o que é belo e o que é verdadeiro dizia Sócrates Platão e Aristóteles ou não vale a pena viver Então quando eu falo de desenvolvimento humano eu estou falando de uma mãe uma história real que eu participei diretamente de uma mãe que bebia que morava numa favela num barraco horroroso o marido a tinha abandonado bebia 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 quando eu fui visitá-la com a equipe do CREM ela se chamava até posso dizer porque depois ficou Terezinha quando eu a conheci e a equipe do CREM foi visitá-la ela fazia três dias se não me engano que estava caída no chão bêbada e aquelas crianças pequenininhas ali em volta dela sem comer nada e etc foi a experiência mais forte que eu vivi no início do CREM que marcou voltando na questão não perdemos o fio da meada da necessidade das experiências vividas ação social é aquilo que permite fazer experiências e não só pensar dialogar discutir sobre ideias ou propostas políticas que sejam ou qualquer outra coisa nesse sentido ação social exatamente por ser uma ação permite esse nível de experiência assistente social uma vez falando com ela fizeram de tudo e nada adiantava uma vez já desesperada assistente social da Unifesp começou a chorar na visita que ela ou no encontro que ela teve com e essa e a Terezinha diz assim ela disse para mim você é uma pessoa bonita porque você está fazendo isso com a tua vida e ela diz uma coisa muito bonita ela diz assim e o que ela disse entrou dentro de mim e eu falei para mim mesmo é verdade por que eu estou fazendo isso com a minha vida em suma a entrevista que eu não tenho certeza que está no site mas é uma entrevista que a gente quem tiver interessado a gente consegue mas pode ser até que esteja no site não me lembro mais a entrevista é feita cinco anos depois ela mudou os filhos os três filhos desnutridos se recuperaram arrumou trabalho ou seja todo o trabalho que a gente faz não é dar dinheiro dar coisas às vezes é necessário dar passe para poder trazer a criança ou dar cesta básica nesse caso agora na pandemia e no fato que a fome voltou no Brasil então dar cesta básica é necessário mas não é este o projeto de desenvolvimento humano que eu me refiro o projeto de desenvolvimento humano que eu me refiro é dar esse sentido para a vida da pessoa de forma que a pessoa se torne autônoma e não dependente essa é uma outra coisa que é da mentalidade patrimonialista para eu estar sempre em cima é preciso que exista alguém sempre embaixo então todo o trabalho político chão-chão que se faz no Brasil inclusive hoje em todos os lugares é esse eu te ajudo eu voto em você porque você me ajuda eu te ajudo e você recebe o meu voto quer dizer é o contrário do desenvolvimento do processo de gerar desenvolvimento humano que eu estou me referindo é gerar dependência então o brasileiro é dependente do político o brasileiro é dependente o brasileiro acha que o partido político é o salvador da prática quer dizer é toda uma falta de criatividade iniciativa e e proatividade fruto desta cultura que eu me referi antes então voltando espero ter qualificado o suficiente se não vocês me perguntem centrar na pessoa e não nas coisas ou nas ações ou no dar coisas centrar na pessoa valorizar a liberdade é gerar processos de desenvolvimento da pessoa e da região e da comunidade o outro é fazer com porque também na ação social a efetividade de uma ação social é quando você faz com a pessoa e não para a pessoa ou no lugar da pessoa todos os projetos governamentais a grosso modo muito a grosso modo é claro que tem diferenças e tem projetos de alta qualidade o SUS é um exemplo que a gente falava antes mas muito dos projetos sociais feitos no Brasil são patrimonialistas e assistencialistas né o programa do leite por exemplo era uma coisa muito típica que dizia ah não posso tirar porque vão parar de votar no prefeito se o prefeito tirar etc mas também não se fazia nenhuma avaliação do estado nutricional das crianças não se tinha nenhuma relação com a família o programa de saúde da família que vai na direção poderia ir na direção de ação social como eu me referi não chega quando chega 10 20% de cobertura do município é muito bom exatamente porque não se dá tanta importância é muito mais no dar coisas receber coisas etc e então fazer com e não fazer para e o último ponto do método de ação social do CREM é construir redes ninguém faz nada sozinho é fundamental um projeto do Banco Mundial de muitos anos atrás que para nós foi fundamental um projeto de pesquisa deles mostrou que o indicador de pobreza já falo da renda mínima o indicador de pobreza mais forte que tem é o isolamento e o indicador de riqueza mais forte que tem é a rede social o rico é rico porque ele tem uma rede social forte o pobre é pobre porque ele tem uma rede social fraca então a forma de gerar desenvolvimento humano além do valorizar a liberdade do fazer com e do acompanhar as pessoas e as famílias é também fortalecer a rede social daquela família os vizinhos os parentes as instituições do bairro e uma das coisas que eu do fazer com que eu esqueci que seria que é importante contar para vocês é mais fácil ilustrar já acabou o tempo agora que eu vi não a gente não tem muitos de tempo então eu conto eu conto rapidinho uma das do fazer com que para nós também foi muito ilustrativo me falaram tinha um projeto da prefeitura de São Paulo num determinado na época de justamente de renda mínima que tinha alguns particulares que o secretário naquela época veio procurar o agente do crente e disse olha vocês estão lá sempre com o pessoal das favelas etc a gente gostaria de em vez da gente decidir para quem dá esse dinheiro a gente gostaria que vocês escolhessem e vocês na rede de vocês das favelas atendidas por vocês que eram todas as favelas da região sul naquela época agora praticamente São Paulo inteiro vocês dêem esse dinheiro para as famílias que mais precisam porque vocês conhecem as famílias e aí eu me lembro da gente ter dito ah vão fazer banheiro e vão melhorar o barraco e vão fazer banheiro porque aqui está tudo criança desnutrida e claro que a insalubridade é um fator vazilar na desnutrição então vão melhorar a situação de insalubridade e a gente chamou as mães que tinham crianças no CREM para um grupo de naquele período para um grupo todas as mães de crianças desnutridas um grupo de conversa e as mães falaram assim para a gente banheiro é vocês que tem problema de não ter banheiro nós estamos acostumados a gente não vai querer de jeito nenhum enterrar esse dinheiro no banheiro a gente não precisa disso a gente está muito bem obrigados sem banheiro se a gente e eu me lembro que uma mãe dizia se a gente enterrar o dinheiro no banheiro a gente vai continuar pobre aí a gente perguntou para elas o que vocês querem fazer com esse dinheiro uma disse ah eu quero comprar uma máquina de fraldas e fazer fraldas para as crianças da comunidade uma outra mãe disse história real uma outra mãe disse ah eu quero fazer um puxadinho na frente do meu barraco e comprar tesouras para cortar cabelo e aí a gente pensa me lembro muito bem desse pensamento meu mas os inteligentes somos nós ou são eles os burros somos nós ou são eles qual foi a ação social o modo de fazer ação social neste particular que fez toda a diferença e fez toda a diferença para aquela comunidade fazer com e não fazer para quem está vivendo a situação sabe muito melhor do que precisa e do que deve ser feito de quem não está naquela situação tudo que eu estou falando para vocês desde o valorizar a pessoa até a construção de rede social e o reforço da rede social existem livros também no CREM que estão disponíveis na internet que mostram uma técnica de mapa da rede social da família para intervenção no reforço da rede social tem toda uma técnica na área de sociologia sobre isso que o CREM usa que trouxe de fora o Brasil está no gerar uma experiência de vida seja para quem participa como foi para mim seja para quem seja para quem vocês tinham me feito pergunta que eu já no chat aqui nossa muita coisa vocês colocaram aqui aqui você Raul me pergunta o que você acha da ideia da renda mínima a ideia da renda mínima vai ter resultado zero se não envolver as pessoas a ideia da renda mínima precisa ser feita a partir de ações sociais onde a classe A e B se mistura com atividades concretas com a classe C, D e E única forma da gente romper com a desigualdade social no Brasil é que essas classes se encontrem de forma construtiva e positiva uma outra coisa sem ser muito drástica não sei se eu falei muitas coisas drásticas hoje para vocês mas uma outra coisa que talvez vocês saibam o Brasil agora finalmente para os bandidos chegou na estrutura da máfia então os estudiosos de violência diziam que o Brasil estava até o ano passado o ano retrasado que o Brasil estava numa fase pré-máfia agora a partir desse ano se considera o Brasil como um país integrado na máfia o que significa uma sociedade mafiosa digamos assim bem muito simplesmente falando onde um poder paralelo e completamente alternativo o Estado está dentro do Estado se embrenou no Estado nos juízes na legislação nos políticos etc o mundo clandestino de tráfico de drogas de armas de pessoas entra dentro da estrutura do Estado então o renda mínima não vai ter impacto nenhum porque o problema não é o dinheiro em primeiro lugar o problema é a formação dessas pessoas o que você acha que os jovens devem e você acha que os jovens da classe aí devem ser preparados a esta é uma esta é uma esta é uma coisa que eu queria concluir dizendo para vocês sim e digo por experiência própria não é difícil fazer ação social hoje no Brasil a ação social recomendada como se faz volto a dar o exemplo nos Estados Unidos porque isso acontece todas as crianças todos os jovens praticamente todos claro que tem as suas exceções mas eu quero dizer é uma é uma ação de povo né durante faz parte do currículo escolar nos Estados Unidos as ações sociais então o Brasil tem um número suficientemente grande graças a Deus e essa é a boa notícia de projetos sociais e de ONGs que estão cada vez mais fortes e cada vez mais significativas o CREM tem trabalhado numa rede de ONGs muito interessante muito forte o problema não é dinheiro tem muita gente querendo investir nessa área o problema é projeto que tenha uma metodologia adequada vocês que são cientistas vocês sabem isso tudo se joga na qualidade do projeto então como um jovem faz para se envolver numa ação um jovem que eu estou falando vai até 30 35 40 vocês que sabem mas quando um jovem faz como faz qual é o caminho para se envolver numa ação social vá atrás o CREM quem quiser recebe muitos voluntários mas também tem uma rede que pode indicar outras instituições em muitos lugares diferentes do Brasil vá procurar uma ONG que faça uma atividade que te apaixona que você gosta e se engaje como voluntário daquela daquela ONG esse é o caminho para fazer ação social eu não acredito que o governo da conta desde que a gente montou o CREM a gente sempre disse é necessário um tripé como o fotógrafo precisa de um tripé antigamente para tirar boas fotos é necessário a universidade é necessário a qualidade do conhecimento gerado é necessário a sociedade civil não pode ser só o governo e é necessário o governo para fazer grande escala vocês estão me falando o Frei Beto fala cabeça pensa a partir de onde os pesquisam é isso mesmo é o ambiente é preciso uma experiência vivida a única coisa que vai quebrar essa estrutura de desigualdade social é se as classes se misturarem através de ações concretas não adianta aumentar as prisões não adianta botar as pessoas envolvidas agora com uma organização criminosa bastante substanciosa internacional como eu acabei de falar isso não vai resolver nada não tem impacto nenhum é uma gastança de dinheiro à toa o governo sozinho dando coisas e fazendo projetos sociais não adianta não adianta eles precisam mudar eles precisam de qualidade de projeto e a qualidade do projeto é envolver-se na formação das pessoas como eu espero ter conseguido o Raul me pergunta como tirar as ter conseguido explicar como tirar as bases de uma ideologia patrimonialista de jovens provenientes das classes A e B a escola ou a universidade oferecendo projetos sociais a gente está fazendo isso e fez bastante na Unifesp tem muita gente fazendo em vários projetos na Unifesp com crédito fazendo parte do currículo onde os alunos se envolvem por exemplo vocês o Raul deve conhecer o projeto Xingu o projeto Xingu da Unifesp da Escola Política de Medicina começa quando? com uma ação social eles tiveram a possibilidade de vocês estão aí ou perder? Estamos aqui sim porque eu não vejo ninguém então eles tiveram a possibilidade de aumentar o número da população o número a população indígena no Brasil aumentou depois do projeto Xingu da Unifesp então a universidade tem um projeto que CREM é um projeto que nasce dentro da universidade projeto que Xote com menino de rua nasce dentro estou dizendo que eu os conheço só para mostrar os caminhos então qual é o caminho concreto que a universidade ofereça cursos projetos de extensão envolva os alunos é fazer projetos de extensão isso é isso é responsabilidade dos professores os professores tem que abrir esse caminho a universidade não tem dinheiro não tem muda muda a gente aumentou o tempo de diminuir o número de horas de aula de aula bastante cortou pela metade se eu não estou enganada o número de horas de aula para dar possibilidade dos alunos a fazerem ações sociais sociais em todas as áreas na área da enfermagem na área da nutrição na área da medicina nas outras áreas que eu tenho menos contato eu sei que também estão que a universidade se organize para ter uma gama grande de ações sociais e parcerias com ONGs e com o governo que normalmente as ONGs que tem qualidade de trabalho já tem parcerias com o governo como nós temos com o CREM por exemplo seja nível municipal federal e estadual a gente está fazendo por exemplo o CREM está se envolvendo num projeto de primeira infância e está buscando prefeituras de cidades pequenas para fazer projetos pilotos então tem muita muita coisa para ser feito é só uma questão de professores estão acostumados mas é só uma questão de organização Ana e como vocês fizeram o CREM como começou e assim o CREM seria uma estrutura que você acha viável da gente aprender com ele para poder atuar sim sim como metodologia sim espero que vocês estão me escrevendo aqui eu preciso preciso dar uma lida e eu te respondo os projetos de extensão universitária podem se voltar para ações os projetos de extensão universitária devem ser projetos de ação social ao meu ver Raul escreve ação social efetiva e transformadora deve ser uma política de escravo sim deve ser uma política de Estado mas não deve ser do Estado como dono uma política uma ação social efetiva precisa da universidade e precisa da sociedade segura só o Estado não faz uma política social de impacto de qualidade o que o Estado garante e precisa ser um autor mas não o único é a escala só o Estado faz escala Ana Lídia Oi Ana Lídia você está me ouvindo? Estou estou te ouvindo tá eu quero dialogar porque o Raul está fazendo pergunta aberta estou achando legal onde o Dorad ele estaria nessa questão da dessa assistência social quer dizer é no caráter econômico é no caráter educacional é no caráter em si da saúde mas eu estou vendo que uma coisa eu estou discordando muito é que a América Latina e até a África mas a África a gente conhece um pouco menos tem a mesma cara do Brasil o pessoal principalmente quem vive em São Paulo no grande centro de São Paulo parece que desconhece quem vive no Leblon no Rio de Janeiro desconhece o que é o Brasil o que é o Brasil eu tive recentemente no interior do Amazonas é impressionante quer dizer o pessoal não sabe o que é o o Brasil real dos brasileiros da maioria dos brasileiros e eu acho que é o seguinte numa análise marxista quer dizer esse trabalho social ele não pode abrir mão do papel do Estado então é uma avaliação que a gente faz mas independente se é marxista ou não é o seguinte é uma classe quer dizer que domina o Brasil ela é patrimonialista mas nós tivemos agora a eleição dos Estados Unidos ficando-se empolgado com a vitória do Biden o Biden possivelmente é pior do que o o Trump na medida em que a veia a hereditariedade política do partido democrata é de invadir de matar de genocidar quer dizer é muito terrível isso e eles fazem isso por quê? porque eles são vikings não é porque essa classe que a gente queria tanto aproximar a questão que você falou aí da educação é uma classe terrível ela não quer dividir nada com ninguém quer dizer mesmo que tenha aí a questão religiosa não quer dividir então como a gente enfrentar essa classe porque não é uma questão só social é uma questão econômica de privilégios as redes que eles fazem então é uma delícia em comparação ao pobre lá que tem uma redezinha muquirando e está sem esgoto sem comida quer dizer é aquela coisa é aquela coisa é uma bola de neve que vai levando essa pobreza imensa que a gente tenta colocar no centro dela e eu acho que o Dô mecanismo investigando novas ramificações do que é o Dô como ela as fases os ataques as coisas que podem remediar mas está aí a gente está vendo que ele é concreto na nossa sociedade então eu queria que você fizesse uma avaliação realmente sincera eu sou pessimista eu acho que eles não vão soltar a mandioca a mandioca é deles e de mais ninguém dentro dessa visão até patrimonialista que você falou mas para mim é universal mesmo lá na Escandinávia tem ricos tem a classe dominante que vai pactuar com os Estados Unidos com a Europa para explorar cada vez mais a gente então é dentro desse ponto de vista que surge o trabalho de assistência social mas considerando que isso aí é uma barreira muito grande então é essa questão que eu queria que você abordasse além do trabalho social se você vê um limite nele ele vai até um ponto ou ele pode chegar naquele ideal de fazer a cabeça da classe A e ela partilhar mais o que é bom para ela pode ser bom para todo mundo e tem que ser bom para todo mundo não eu sou eu sou otimista Paulo eu sou otimista eu acho por experiência e eu estou falando por experiência própria não é difícil fazer é é é uma questão de organizar as ações sociais via falando com na universidade via extensão universitária eu não acho alguém me diz como é que a gente vai convencer Daniel como como convencer os entes governamentais a promover um financiamento adequado dessas ações não acho que é o governo que precisa ser convencido de um financiamento não foi assim que o CREM fez o CREM primeiro começou a existir e depois o governo a prefeitura vendo as nossas ações começou a querer fazer parceria conosco e começou a querer contratar os nossos serviços é o contrário o governo não é o governo sobretudo o governo brasileiro está interessado em manter o poder ele não está interessado em mudar a desigualdade social do Brasil o discurso é completamente descolado se você for olhar na política e na prática o discurso é completamente descolado o SUS não foi feito pelo governo o SUS foi feito por uns caras baita idealistas que começaram a fazer a coisa e depois do governo como é o que eu estou acabando de escrever que foi a experiência do CREM também no nosso pequeno o governo encampou o governo disse isso aqui é bom isso aqui funciona vem aqui trabalhar para mim mas a iniciativa não partiu de uma política do governo partiu de médicos de pessoas então qual é o caminho o caminho é investir em pessoas e se começa no pequeno quando a gente a gente vê isso na pesquisa quando você quer quando você quer abordar um problema grande você tem que começar do pequeno quantas vezes a gente quer responder uma pergunta grande e o meu problema está no solvente não sei se vocês ainda têm esse problema mas eu tinha esse problema no passado estava no solvente quer dizer é nos detalhes pequenos o Raul falou o SUS é uma política de Estado eu estou dizendo o SUS se tornou uma política de Estado o que é absolutamente legítimo e correto porque só o Estado pode fazer isso só o Estado pode fazer escala sem o Estado não existe tudo que eu estou falando não pode acontecer sem o Estado mas o que eu estou dizendo é que acima do Estado e como ponto inicial da ação social eu tenho que investir em pessoas e é no investimento das pessoas que eu chego numa organização de Estado adequada Ana Lídia para mim está claríssimo olha só eu concordo com você o problema é muito complexo muito complexo mesmo mas só uma mudança cultural faz com que diminua a pobreza não tem outra alternativa o objetivo não é que as pessoas fiquem pobres não é acabar com a riqueza é acabar com a pobreza com a miséria e eu tomo o exemplo da Coreia Coreia do Sul Coreia do Sul era um país subdesenvolvido na década de 70 muito mas muito pior do que o Brasil muito pior é claro que recebeu uma ajuda americana muito forte por causa da questão da Guerra Fria mas eles adotaram eles podiam ter feito como aconteceria aqui no Brasil a gente recebe um monte de dinheiro e se rouba esse dinheiro dentro do governo a Coreia do Sul não fez isso não estou dizendo que não tenha havido corrupção mas eles investiram pesadamente em a situação e aí eles conseguiram diminuir bastante a pobreza a pobreza ainda existe mas ela é atenuada a diferença entre ricos e pobres é diminuída isso melhora a sociedade como um todo mas isso é uma revolução cultural tem que estar na mente das pessoas então eu concordo com você quer dizer o governo sim é indispensável para juntar todos os esforços mas quem determina que o governo vai fazer isso é a sociedade é a sociedade democrática que através do voto a gente coloca lá pessoas que vão pegar o próprio dinheiro não existe dinheiro de governo dinheiro é da sociedade e vai aplicar onde tem que ser aplicado agora o governo como entidade de execução ele em geral não é muito bom na área social não estou dizendo na saúde na educação na área social ele precisa de outras estruturas e aí isso é um trabalho bacana que vocês fizeram ali e que outras organizações sociais fazem mas tudo tem mudança porque você pode se não mudar a cultura o que vai fazer você vai ter milhares de organizações sociais que vão pegar esse dinheiro vão botar na Bahamas e não vão usar para reduzir a pobreza só para fechar eu me lembro muito bem eu estava nos Estados Unidos na eleição do Clinton a primeira do Clinton contra o George Bush pai e o George Bush tinha um projeto republicano é claro de redução de impostos mas que a sociedade com essa redução de impostos a sociedade se organizaria através de mil pontos de luz e iria ajudar os mais pobres não funcionou ele não foi eleito quem foi eleito foi o Clinton porque basicamente naquele momento histórico os ricos não estavam interessados em ir como você está dizendo da classe A e B para a classe C D e E para ajudar então realmente é complicado mas tem que dar o primeiro passo e é bacana o que vocês estão fazendo dando esse primeiro passo ótimo só para para esclarecer nessa linha também quando eu falo em ação social como o único caminho adequado de uma transformação da cultura brasileira de forma de mudança digamos assim de longo prazo e não uma política de governo A governo B governo C que dura alguns anos e depois é descontinuada e mal administrada e etc estou falando de uma mudança de longo prazo estável é uma mudança do tecido que vem de baixo é do tecido não do tecido que vem da classe de baixo mas do tecido que vem da sociedade é a sociedade que constrói um tecido que chega no governo tem uma me lembrei de uma coisa para falar para vocês que talvez seja um jeito simples de explicar tem um se alguém gosta de filosofia deve ler a ética de Nicômaco de Aristóteles Aristóteles vai dizer uma coisa muito interessante nesse sentido que tem a ver com a ação social ele vai dizer assim só numa ele vai falar da cidade que na época era polis só numa polis só numa cidade onde existem muitas pessoas amigas entre si vai ter um governo virtuoso o governo virtuoso é consequência e não causa como muitas a gente pensa sempre o governo virtuoso é consequência de um tecido social que de alguma forma se sanificou e se sanificou através de ações sociais então eu aposto totalmente na construção desse tecido de uma porção de nós de pessoas que começam a se envolver com ANGs que já estão funcionando e que já tem uma qualidade de trabalho em todas as áreas na área de construção civil na área de saúde na área de educação na área de nutrição na área de cuidados de idosos na área de tudo tudo a parte da preservação da floresta das águas da dos rios dos mares dos peixes quer dizer tem um monte de ONGs fazendo um monte de trabalho interessante eu falei dos índios né o trabalho do lado da Unifesp do Xingu então em que esses jovens e que a universidade se torne porosa e não fechada a universidade brasileira como nós aconselhemos até agora vai morrer porque a população brasileira não reconhece o valor dessa universidade então essa universidade precisa ser porosa ela precisa entrar dentro do tecido social e quando eu falo da DOHRAD eu estou falando de pesquisa sim que vê modificações de expressão gênica ao longo de gerações isso aqui se vê se pode medir tem gente eu me lembro de que dei alguns exemplos para vocês por exemplo aquele negócio do vício né então só um exemplo mas o fator transformador é a construção de um tecido social não é não é de cima não é para baixo mas é de baixo para cima Aristóteles fala isso muito claramente ele dizer só vai ter um governo bom quando as pessoas quando tiver um número suficiente de indivíduos que sejam amigos entre si ou seja quem tem uma relação solidária uma relação virtuosa ele vai dizer não sei se ficou claro o governo é uma amostra da sociedade sim o governo é a fotografia da sociedade Maria é preciso a sociedade compreenda as vantagens do progresso desenvolvimento eu acho Maria Cristina que o fato até de vocês me pedirem para falar desse assunto no grupo do Dorad já mostra que a sociedade está preocupada a sociedade tudo isso que todo esse sofrimento que a gente está vivendo do ponto de vista político do ponto de vista da pandemia etc são oportunidades excelentes para todo mundo começar a se mexer dizer o que eu preciso fazer o que eu posso fazer e o caminho que eu sugiro para vocês muito concretamente é isso através das estruturas sociais que vocês têm no caso a universidade começar a construir pontes com essa sociedade civil organizada e com o governo mas em geral as pontes com o governo já estão já estão sendo feitas com a sociedade civil organizada é só entrar no bonde que já está andando e facilitar que os alunos universitários entram nesse nesse grande bonde que já está andando a questão da preservação da Amazônia a questão das plantas das o Dorad aqui não tem de coisa para ser feito Ana Lívia a Patrícia perguntou você desculpa você sabe o trabalho do Noel Núteos aí da Universidade Federal de São Paulo e ele talvez tenha começado o grande projeto de Xingu então eu li a biografia dele aquele livro maravilhoso do Gaúcho lá que falou da Universidade do Xingu o livro que ele ele traça uma vida uma biografia do Noel Núteos principalmente trabalho dele do Xingu do Noel Núteos ele numa determinada hora ele fala assim olha vou acabar com os índios ele era o médico né que se embrenhou para aí começou a cuidar das tribos do Xingu ele falou é impossível é uma saladora a mentalidade de governo da sociedade brasileira porque vão acabar porque não preserva a natureza então o que você está falando e o que o Egberto falou da questão de uma revolução cultural eu falei agora aquele negócio que você falou a gente só vai entender o outro se você viver a vida do outro né a gente que dá aula principalmente para cursos da saúde eu vejo que o aluno ele chega já com uma resistência muito grande de reconhecer que ele tem que fazer esse trabalho né então eu acho que isso tem que começar por isso o teu trabalho é interessante como de outras ondas até do próprio governo de começar a fazer isso tirando por exemplo o pessoal da pobreza como é que o pessoal vai raciocinar como é que o pessoal vai pensar como é que o pessoal vai se formar se não tem comida né agora nós estamos lá o Raul está aí nós estamos tentando recuperar do grande esqueci o nome dele agora lá de Pernambuco fez também um grande trabalho considerando a desnutrição brasileira o Malakese tem o outro também cara tem o outro também que é impressionante o trabalho dele isso e que né e que quer dizer é voltar esse olhar tá entendendo que você com grande propriedade as pessoas tem que respeitar o teu trabalho né o teu trabalho científico o teu trabalho social e de assistência social porque aí a criança mesmo não tem jeito olha sinceramente o negócio aqui a sociedade é dividida você sabe né de pegar um moleque aí de 18 anos uma moleca de 17 18 anos completamente impenetrável ela só quer saber da formação dele e vai abrir um consultório e quer mais é explorar quer dizer a ferramenta da saúde e tal é impressionante eu tenho alguns colegas que fazem mas também reclamam já vem já viciado então tem que ser ali na criança e eu não sei como penetrar tem a questão da fome e tem a questão cultural dessa categoria né que permeando aí os custos de medicina que são muito resistentes né como fazer que isso tudo no trabalho social aí já na classe A na classe B né que é um um grande problema eu posso contar Paulo a Graziela me pergunta como é que o CREI nasceu talvez aqui toque na tua na comentando agora o CREI nasceu assim Graziela a gente fez um trabalho um projeto FINEP tivemos um projeto FINEP que foi financiado foi aprovado e nesse projeto FINEP aqui entra a questão do DOHAD esse projeto FINEP tinha dois componentes um o estudo com ratos onde a gente via como é que como é que era o organismo do rato é 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 a desnutrição a questão do albumina eu me lembro que faz tantos anos já a gente a gente verificou que o tipo que tinha uma relação direta entre albumina e gordura e acumula de gordura quando a albumina estava baixa acumulava gordura quando a albumina subia diminuía a acumulação de gordura isso contava com o tipo de dieta qualidade de proteína etc então a gente fez toda uma pesquisa de recuperação nutricional em rato ao mesmo tempo era um projeto que tinha esses duas a gente foi fazer pesquisa nas favelas em volta do hospital São Paulo e foi assim que a gente começou então a gente viu no rato como é que a coisa funcionava e foi olhando as crianças e descobriu que funcionava do mesmo jeito e e que tinha a questão e que na criança no rato a gente usou como indicador albumina mas na criança a gente usou como indicador estatura e foi aí que a gente começou a estudar estatura e começou a ver que baixa estatura e alta estatura ou estatura dentro do padrão tinha uma composição corporal completamente diferente e essa foi a linha de pesquisa que a gente começou quando a gente fez o fim terminou o projeto FAPES FINEP a gente identificou que tinha não me lembro mais mas acho que era 20% de crianças desnutridas nas favelas em volta do hospital e a gente começou o primeiro projeto de ação social que se chamou o projeto favela em que os alunos iam junto com os professores na favela fazerem ações sociais junto com as crianças desnutridas fazendo visita domiciliar junto com isso começou a tese de mestrado doutorado fazendo projetos seja a parte que fazia de laboratório em ratos aí a gente começou a estudar desnutrição introterina porque a gente descobriu que tinha muita criança com baixo peso ao nascer então a gente via na comunidade criança com baixo peso ao nascer e no laboratório estudava e fazia pesquisa com os animais eu fiz isso durante muitos e muitos anos acho que talvez mais que 10 de 10 anos só depois que eu comecei só a trabalhar com criança porque tinha tanta coisa para fazer com as crianças que eu não tinha mais condição de fazer de entrar nos mecanismos mesmo com criança a gente conseguiu fazer muita coisa de estudar os mecanismos mas foi aí que começou depois do projeto favela a universidade financiava a gente conseguia projetos junto a universidade não é a universidade era a universidade federal conseguia dinheiro com o MEC na época e a gente nós fomos o primeiro grupo junto com o pessoal do Xingu e junto com o projeto Quixote que trabalhava com menino de rua a fazer os projetos sociais da Unifesp nós fomos o primeiro grupo e daí se fundou o departamento de extensão universitária e aí começaram muitos outros projetos com departamento de extensão universitária começaram bolsas para os alunos com projetos de extensão universitária a coisa importantíssima é que esses alunos que passaram por essas experiências viveram essas experiências serão para sempre pessoas diferentes e a gente entende isso como a verdadeira formação desse aluno aí quando terminou o projeto favela quando terminou a gente parou o projeto favela para começar o projeto do CREM porque aí quem foi que financiou o CREM dinheiro internacional a gente já era conhecido o suficiente já tinha estabelecido uma rede para receber financiamento internacional o segundo CREM a segunda unidade de CREM de São Paulo foi financiada pelo BNDES mas o primeiro foi dinheiro internacional então a gente foi fazendo paralelo ao mesmo tempo que eu ia fazendo pesquisa de área básica e aí a gente foi juntando o pessoal da psicologia que estudou Vitor Frank juntando o pessoal da sociologia juntando o pessoal de serviço social que esses cinco pontos que eu contei para vocês a metodologia do CREM foi essa equipe multiprofissional e aí a coisa foi crescendo crescendo não sei se eu me expliquei muito é inspirador né a ideia que a gente aqui quando a Patrícia propôs essa palestra era que a gente se inspirasse e buscasse meios de fazer coisas minimamente parecidas né se a gente pudesse aproximar um pouco do que é o CREM acho que para a gente vai ser ou alguma ação social que tem o impacto que o CREM tem tem hoje acho que para a gente seria um sonho e de fato contribuímos com a sociedade né não é difícil porque quando a gente começou na década de 90 muito menos gente no Brasil interessada em financiar projeto social hoje tem muito mais gente tem aquilo que chamam financiadores anjos é que a universidade precisa entrar nessa rede precisa sair do buraco fechado e tem muita gente querendo em nível nacional em nível internacional não falta dinheiro não falta dinheiro o dinheiro está na mão muito dinheiro está na mão de muito poucos mas muito dinheiro eu acho que com a curricularização da extensão né que essas mudanças curriculares agora obrigam que 10% da carga horária dos cursos sejam para projetos de extensão talvez agora a universidade comece a entender como é que ela aplica isso e se interessa é muito tempo de um curso para você não entrar com uma coisa útil então eu acho que talvez essas mudanças curriculares que tem a gente consiga se complicar se entendem obrigada Ana Lina imagina Ana a gente tem muito curso pelo que eu vi lá no creme existem cursos preparatórios né para as pessoas existem cursos preparatórios e a gente faz muito estágio curricular para alunos também existem muitos muitos façam centenas de alunos em estágios curriculares no creme tem a Universidade Federal de Alagoa eu tenho três alunos de doutorado da Universidade Federal de Alagoa eles montaram um trem lá e agora estão fazendo um monte de projetos com várias comunidades do Alagoa um projeto grande de primeira infância o governo de Alagoa tem financiado bastante as atividades deles lá é que a gente não gosta de depender do governo porque depender do governo para quem quer permanecer vivo depender do governo significa fazer compromisso político com o político de ocasião e isso é péssimo e portanto o governo tem que estar envolvido mas ele não pode ser o dono ele não pode ser o dono ele tem que ser agente ele tem que ser um dos agentes se você tira a sociedade civil você despenca o Egberto falou isso você despenca na qualidade e começa a fazer um monte de coisa que não tem impacto nenhum Ana Lídia e qual que é a possibilidade real por exemplo de eu abrir um creme aqui em Campinas a Graziella abrir um lá na cidade dela como é que chama a cidade dela gente Londrina sabe qual a possibilidade porque eu creme em algo muito bem formado o que eu posso sugerir para vocês o que a gente pode fazer talvez pós esse encontro quem tem interesse eu coloco vocês em contato com a diretora clínica do CREM porque a diretora clínica do CREM que é uma ex-aluna também da Unifesp Maria Paula Albuquerque está fazendo projetos de para em municípios menores que São Paulo então já existe esse projeto em andamento e é um projeto aberto que envolve não é um projeto fechado que envolve pode envolver áreas diferentes ações diferentes o projeto é construído em muitas mãos então é uma é uma coisa que não é difícil é é fácil o CREM está exatamente nesse momento querendo fazer projetos com outras prefeituras e prefeituras menores do que a de São Paulo o Botucatu também tem bastante interesse né Débora porque a Débora Damasceno nessa disciplina criou toda essa expectativa e eu acredito que a Débora Damasceno também tem interesse ou o Justulim também junto seria muito interessante fazer um CREM aí no Botucatu né Débora sim tem bastante gente que está ligada ao Torra de que eu acho que teria interesse o Ellerson o Justulim o Barbizan eu acho que seria um núcleo grande eu acho que a universidade tem por obrigação participar desses eventos sociais já passou da hora eu acho que é uma vergonha o que a gente não faz agora eu acho também que não é uma ligação direta quer dizer não é para todo mundo isso fazer essa conexão é uma arte agora eu acho que a partir disso daí dessa dessa palestra da Ana Lídia apresentando para a gente isso é preciso também fazer um retorno igual o sistema nervoso central ele vai e ele volta também então por exemplo a gente consolidar mais esse grupo até agora somos nós e a gente está fazendo a crítica a gente devia trabalhar mais agora quem faz esse trabalho a gente deveria trazer de alguma maneira para o Dorje a gente sempre falou tem um pessoal que faz ciência mas tem um pessoal que está na ponta a gente não está sabendo articular muito bem o próprio SUS e aí esse trabalho social que a Ana Lídia cita que a gente não tem ninguém a gente não conhece ninguém acho que é muito o que a Ana Lídia falou você precisa começar a existir e mostrar resultados para se fazer perceber e para ter uma confiança dos outros porque enquanto você não existe mesmo que pequeno agora está mais fácil Patrícia porque basta vocês como universidade se ligarem a ONGs que já tem relação com o Estado por exemplo nós somos SUS o cliente está inserido no sistema SUS ao mesmo tempo que graças a Deus a gente já está numa fase embora depois de muita luta porque é tudo político político e politicagem e a gente diz o que a gente quer fazer mas foi uma luta a gente diz o que a gente quer fazer no seguinte sentido esta ação funciona esta ação tem impacto social esta ação é uma gastança de dinheiro sem nenhum impacto social e a gente consegue demonstrar quando tem impacto a gente como é que a gente demonstra a gente vai lá na comunidade pese em média as crianças e diz ó vocês fizeram e gastaram x de dinheiro ó 20% de criança desnutrida ele desenlouquece como 20% de criança e os técnicos são cobrados então o crente está numa posição e essa que é a coisa interessante que eu falava para vocês que tem que ter o tripé na universidade desenvolvendo conhecimento de qualidade um ANG que é independente ligada à causa e não à política e o Estado que tem a capacidade de escala e tem o dinheiro mas não pode ser o único financiador é o que eu penso é que o CREM seja centralizador dessas nossas ações ah isso é fácil o que a gente o que eu proponho é que numa próxima reunião que a gente pode marcar eu envolvo vocês com a diretoria do CREM por exemplo um projeto um projeto que a gente está desenvolvendo em Vila Jacui onde tem uma unidade agora com o pessoal com empresários é moeda local a gente está fazendo moeda local como muita gente perdeu o emprego a gente está fazendo uma moeda criando e é um sistema que existe no Brasil tem um banco que se chama acho que é Pampas vem do Nordeste não lembro que estado é do Nordeste um cara que anos atrás acho que na década de 80 não sei criou um banco local uma moeda local e para gerar economia local né e não fica dependendo de financiamento de cartão de crédito ou coitado do cheque especial essas coisas né com juros muito mais baixos tem mais de cento e tantas unidades de bancos locais no unidades que eu digo projetos de banco local que é mais que uma unidade então tem muita coisa acontecendo tem muita coisa acontecendo a universidade é só fazer as pontes sabe eu acho que envolver os alunos montar projetos de extensão cursos de extensão de formação desses alunos multiprofissional é fundamental que seja multiprofissional coloque gente que não se encontra se colocando se conversando junto então o sociólogo o psicólogo o médico o enfermeiro o nutricionista o cientista básico o cara que está trabalhando com rato em laboratório o cara que faz expressão gênica todo mundo conversando junto para montar um projeto porque aí as ideias vem a realidade suscita a realidade se mostra como fala uma música brasileira a realidade é senhora ela se mostra a experiência vivida nasce do envolver-se com a realidade não é difícil não é só fazer as ações corretas certas nós temos que começar pelo menos dá um pontapé inicial Patrícia tá bom nossa maravilhoso inspirador gente alguém mais tem uma pergunta comentário agradecimento professora agradecimento a gente tem bastante o que eu proponho como uma próxima etapa para vocês é isso de a gente marcar uma reunião e vocês falam com a diretoria do CREM e vem os projetos tem um grupo grande de pessoas envolvidas voluntários também que são empresários tem gente que está querendo financiar projetos e está procurando projetos de qualidade para financiar quer dizer tem nesse momento a pandemia neste particular ajudou muito é ruim falar isso mas é um fato né mobilizou as pessoas mobilizou as pessoas tá fazendo muita tá bom então olha Ana eu estou vendo aqui muita gente elogiando te admirando demais né um olhar que vai além dos muros da universidade né isso mesmo que a gente quer então eu queria agradecer muito você Ana Lídia muito obrigada por essa conversa a gente vai com certeza marcar um próximo encontro com você né e muito obrigada pela inspiração em todos esses alunos que estavam aqui que não falaram muito mas que ouviram bastante né muito obrigada Ana todo mundo precisa de ânimo porque as coisas estão caminhando eu acho que as oportunidades estão o Brasil está querendo mudar o Brasil está querendo mas não vai conseguir mudar uma cultura tão enraigada e tão estruturada assim é preciso realmente uma uma ações sociais que é o que eu acredito que gerem experiências novas para as pessoas e o investimento tem que ser em pessoa não é não é numa estrutura mega estrutura né que mudanças e as pessoas também uma e as pessoas